Um abraço para você que está sintonizado em algum ponto do planeta na Globo Internacional vai curtir do futebol brasileiro, matando saudades e dando uma sorte de morte, um grande jogo que você está curtindo. O sistema de som anuncia, lá vem os personagens do espetáculo, puxa aí a sua poltrona para perto da televisão. Maurício Norega, os dois times estão aí com seus homens que decidem, com as suas torcidas fantasiadas. Um belo jogo, Milton, com história, com rivalidade. Estão em campo os personagens do jogo, por você assistindo no Sport TV, que traz a melhor cobertura da televisão esportiva brasileira em todos os tempos. Abertura Abertura e o outro oi um bom jogo em quando lhe discutiu um jogo muito corrido dois times afim do jogo tá bonito jogo e com a bola ali aí você sentou de meio campo Voltou na frente, cabe até o tiro Agora esse consagro A bola foi pra fora, novo escanteio Olhou lá pro meio da área, vem cruzamento Olha o domínio Arranca em velocidade Olha o domínio Lançamento mais à frente, a tentativa por ali Botou na frente, cabe até o tiro 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 Que jogo hein, puxa ali a sua poltrona pra perto da televisão Abraço pra você que tá sintonizado em algum ponto do planeta na Globo Internacional Vai curtindo o futebol, brasileiro Matando saudades, dando uma sorte e mostra Um grande jogo que você tá curtindo Não precisava fazer o que ele fez, jogar a bola pelo alto, era um passe simples, uma virada de jogo muito simples E ali o time precisa caprichar um pouco mais pra poder chegar com qualidade Erra o passo A falta está marcada Abrir espaço, abrindo o espaço, abrindo o espaço, é batida Começa bom, hein? Começa movimentado, começa corrido, já já o Edinho vai falar. Vai chamar atenção ali para os agarrões, beliscões, puxões de cabelo, mordidas, não vale nada disso, hein? Bateu cruzado! Esporta-vou, Kamal, campeão! Skol, a cerveja que desce redondo. Grande jogada! Já veio muito fechado, ali o goleiro junto à Trabe fez a defesa, impediu que ela passasse. Esse canteio, né? O juiz já autorizou. Grande jogada! Bola para a área! Limpou o lance e foi embora. Vai carregando. Vai conseguindo prender. Pode partir. Bateu do Maruco, como é que deixou o artimeiro chocar sozinho na bola, hein, Fulmaruco? Pois é, Fulmaruco, é exatamente o que eu pensei. Que jogo, hein? Puxa ali a sua poltrona para perto da televisão. Que jogo, hein? Puxa aí a sua poltrona para perto da televisão. Boredinho, é um bom jogo, hein? Jogo muito esportado, um jogo muito corrido. Os dois times afim de jogo. Tá bonito o jogo. Grande jogada. Protege a bola. Clareia ali um pouco o lance. Tenta o passe. Mais aberto aqui na direita. Chegamos aos 40 minutos. Tentou girar, mas quando girou já tinha ali a presença da marcação. A volta em cima dele. A volta está marcada. A volta está marcada. Ninguém gosta de ver um jogador machucado, especialmente quando é um dos seus principais atletas. E credo que tinha muito trabalho para ele, hein. A volta está na frente, cabe até o tiro. Olha o domínio. Nós voltamos já já. Esporta TV, o canal campeão. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo aqui. Já vem em mim. Então o passe mais aberto aqui na direita. E aí E aí E aí Boa noite. 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 O que é isso? 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 O que é isso?